Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Bom, todas as terças-feiras nós temos os vídeos aqui das 3 horas sobre Luís de Camões Sonidos, para que nós nos preparemos para a prova do vestibular, segunda fase da UERJ, prova específica de língua portuguesa e literatura. Então, a prova é que aparece para os candidatos que farão exames para os cursos de Direito, Letras, Comunicação Social, Jornalismo. Então, os candidatos desses cursos acompanham aqui o canal, porque a gente também faz aqui diversas discussões sobre o soneto especificamente, que a gente resolvemos questões, né? E tem uma playlist aqui no canal, Escrita, Luís de Camões Sonidos, tá? Para que vocês possam acessar todos os vídeos. E a gente está estudando desde o início um material que eu sempre disponibilizo aqui na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente. Pegar aqui o material, mostrar aqui para vocês. Hoje nós vamos estudar essa página 2 aqui do material. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esse soneto aqui, que é um dos mais famosos sonetos de Luís de Camões, certo? Vamos analisá-lo, analisar as suas questões. E como eu sempre falo para vocês, gente, soneto é musicalidade. Ali no século XVI, as pessoas, a maior parte da população europeia, Portugal, inclusive, era com parte das pessoas analfabetas. Então, elas não liam essas poesias, elas escutavam as poesias declamadas por pessoas, por atores, por poetas, que tinham a condição da alfabetização. Então, é muito importante que vocês entendam esse contexto. Por isso, olha só que interessante. Aqui no YouTube, nós temos o musicalizado, esse soneto que nós vamos analisar hoje aqui. Musicalizado por José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vamos escutar essa belezura aqui juntos. Fica essa referência aí para vocês. José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ele aí, né, musicalizando o grande Luiz de Camões. E esse poema que nós vamos analisar aqui juntos, cujo material vocês têm aí anexado ao vídeo, linkado em Google Drive, para que vocês possam abrir, usar, abusar, né, e experimentar aí esse material. Então, vamos lá. Vamos analisar agora comigo aqui o soneto. Texto 11. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. Vamos lá, gente. Vamos analisar aqui. Ele está falando da mudança, da capacidade de transformação, que a gente muda, né, que a gente se transforma, que mudam-se as nossas, mudam também as nossas vontades, e muda o tempo, né. A questão do tempo e da mudança, da transformação, da metamorfose, é uma questão muito da modernidade. Modernidade que está sendo inaugurada justamente no século XVI, que é o século de Camões. Século que vai introduzir aqui a modernidade no mundo ocidental. O homem ocidental, ele vai ser um homem mais confiante, porém, um homem ainda preso em muitas questões do tempo, né. E um homem ainda também muito inseguro com a sua nova condição num universo infinito, né. Não mais na sua condição de um universo plano, que também era plano de Deus para esse homem, né. É um mundo no qual, é um mundo muito mais aberto, é um mundo muito mais dos mares, né, como Camões enfatiza, que a gente está vendo sempre por aqui, né. Então, esse fator da mudança, trazer essa ideia de mudança, né, de transformação, mudam-se o tempo, né, mudam-se as vontades, né, vai mostrando a transformação do homem moderno, não é, mas aquele homem tão essencialista como o homem da Idade Média, tá. Então, ó, continuando aqui. Continuamente vemos novidades. Diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum ouve, as saudades. Olha como é que ele é negativista aqui, né, como a gente viu no último vídeo, né. O mal sempre fica, né, como uma lembrança. E o bem, né, se algum ouve, olha só, se algum ouve, as saudades, tá. Se houve algum bem, ele é platônico, né, gente. A gente tem falado muito isso aqui nos nossos vídeos. Ó, o tempo cobre o chão de verde manto, tá vendo? Tem uma estação no qual, né, o tempo, né, essa estação vai provocar o verde manto no chão. É, que já foi coberto de neve fria numa outra estação. E, enfim, converte em choro o doce canto, né. Então, tende a transformar o canto em choro, né. Um lado negativista aí. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se manda como soia, que não se manda mais como costumava se mudar, tá. Vamos analisar aqui o poema. O poema parece retomar a teoria do devir. Ou seja, o que é o devir, gente? É a passagem do tempo, tá, do filósofo Heráclito. O que é, enquanto é, não é, porque muda. Que conhece como o único estágio de todas as coisas a mudança. Vamos lá. Retoma aqui comigo, aqui. Retomei aqui comigo. Agora eu tô aqui na tela. Vamos lá. O que é o devir, né? O devir é aquela sensação de que o tempo é uma coisa que passa, né, que ocorre mesmo assim, que não tem controle. Você não domina o tempo, né. O homem acidental domina o espaço, né. A gente consegue se comunicar indiferentemente, né, de ter um espaço daqui ao Japão, a gente consegue se comunicar online, né, ao vivo, né. Mas o tempo a gente ainda não dominou, né. Por isso que ele parece que escorre. Então, olha só. É aquela ideia de Heráclito que a gente tem lá na filosofia grega, né. O que é o presente, passado e futuro? O presente é o tempo do devir, né. O tempo de passagem, né. Aquele que passa rápido. O que eu acabei de falar pra vocês agora há pouco já é passado, né. Então, o presente, ele não tem, ele sempre escapa, né. O passado é o que tá pra trás. É o que deixa nossas lembranças. E o futuro é um tempo que a gente vive sempre acessando, mas que está também muito distante. E que a gente também não consegue muito controlar. Isso é o devir, né. Essas noções de passado, presente e futuro, né. E, sobretudo, essa ideia da passagem do tempo enquanto algo incontrolável, tá. Essa colocação próxima do barroco, tá vendo? Mais uma vez ele se aproxima do maneirismo do barroco, do tema da incerteza e da inconstância da vida, e da contínua mudança de todas as coisas, é reforçada pelo jogo antitético, ó. Mal e bem, tá vendo? O tempo quase sempre é mal, né. Porque ele traz as mais lembranças, né. Verde manto e neve fria lá. As citações, né. O inverno ali, a primavera. Choro e doce canto. Olha as antíteses aí, tá. A mudança das coisas afeta até a própria mudança, né. Ela passa a não mudar mais como mudavam antes. Abre-se outro par antitético, presente e passado, que eu acabei de falar aqui pra vocês, tá. Assim como o tempo não permite que nada fique como é, e a mudança dá-se sempre para pior no plano da existência, o bem só subsiste no passado, na memória, na saudade, na reminiscência, que Camões tomou emprestada da filosofia de inspiração platônica. Então, o bem só sobra ali enquanto memória, enquanto saudade, saudade, palavra única na língua portuguesa. Gente, poema muito legal falando sobre o tempo, o devir do tempo e a impossibilidade de controlar o tempo. Dali o nome desse vídeo, eu vou pensar no nome do vídeo já já, e colocarei o nome com algo relacionado ao devir do tempo e a impossibilidade de controlar o tempo. Essa força, né, essa instância, né, que não é controlada, mas é sentida por nós, seres humanos. Belezinha, galerinha? No próximo vídeo, teremos um vídeo muito especial aqui, que são as relações que Camões efetiva com o cristianismo e com a Bíblia, continuando ali a nossa leitura do nosso material. E lembrando pra vocês, né, que Monte Castelo, né, a música da Legião Romana, inspirada no soneto de Luiz de Camões, tanto a música, né, quanto o soneto de Luiz de Camões, quanto o texto bíblico, né, tem uma fundamentação cristã. E vamos ver como que isso funciona em Camões no próximo vídeo. Um grande abraço, uma excelente semana a vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço.